As gringas tem que respeitar o bonde Cuidado pra onde vou te levar Pois aqui eu honro meu nome Essa Rebeca cara Você tinha que ver as fotos dela Lá mano Não vou falar muita coisa não Mas eu tô chegando aqui Já tô muito atrasado Até demais Que vocês sabem que eu moro lá no ABC De Adema né mano E aqui é Zona Leste São Mateus Só vê o pessoal do Zona Leste que segue o canal Se tiver aí Comenta nos comentários aí rapaziada Outro de São Mateus Beleza? Nós tá vindo aqui Que eu marquei o encontro com ela né mano E aí Convertei com ela Falei não Que aí a gente saia pra algum lugar E vamos ver né Tem que entrar aqui Mano Deixa eu ver Essa aqui Pacheco Beleza Aqui tá vários guerreiros Essa aqui Não é aqui Ali na frente É caro né não Ah valeu Achei 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 Demora aí Rebeca Também eu moro longe Muito longe Eu mandei mensagem pra você Falei não Vou demorar um pouquinho Porque eu tô meio perdido Sério Como é que você tá Oi Tudo bem E você anda fazendo o que? Nada Não faço nada Mas nem você falou Você é solteira mesmo né Sou Não Pergunte pra pessoa Se ela é solteira mesmo Não Solteira Terminei quase dois meses já Né É Não 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 Ah não sei né Apesar que aqui é São Paulo né Aham É Aqui todo mundo um a um Já pega um larga outro Fica aqui Fica ali É São Paulo Aí Mas quem já faleceu Você é solteira Eu falo que eu tenho Uns cinco meses Eu tô com a gente Não Não é só Ótimo aí Que era chato hein Não me lembro Ela é muito chumente É sério É sério Eu não sei Não é sério Ela é muito chumente Você já teve alguma manada Aqui já Já Eu não sou muito assim Eu sou de boa Já Já Poderia fazer Se quiser sair Você sai Mas também não me bloqueia É Eu vou sair também É Falar em sair E a gente Vamos pra onde Você que conhece aqui Eu não conheço quase nada aqui Tão choca Apesar que eu já vim aqui Algum pouco Eu já vim aqui já Umas vezes já Quando eu trabalhava aqui né Mas eu só ia mais pro serviço mesmo Que eu não Pra saber andar aqui direito Ó Tão choca ali pra frente Deixa eu ver que eu uso é fácil Chega lá Ah o choca eu conheço Então vamos Bora Bora Ai Tô vendo que o vizinho tá só e eu tirei né É Vai ser o vizinho É vizinho É vizinho mesmo É Bora Ui Prendeu Conseguiu prender Pera aí Pera aí Pera aí Eu ia subir aqui pra você subir depois né Tem que subir primeiro Senão não tem como Por aqui vai 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 me guiando aí Que eu não sei não Vai reto Vai contra a mão Não é não Aqui ó Ah Não sei Vai pra cá ó Aí você tá acostumado a achar a pé né Ou não Ah deve ser por isso Segura Mas você entrou lá no Tinder pra procurar alguém sério de verdade mesmo? Aham Aham Eu também Mas aí Aparece muita Aparece muita Mina lá Querendo pegar as coisas que eu tenho e tal Aí eu falei Ah não Aí eu vi que você foi a única de boa sim Eu falei Não vou conversar com ela aqui Vamos ver O que é um Tem um mês já né É Um mês de conversa já Eu lembro quando eu falo Eu falo ali pra você Perguntei pra você do Whatsapp Lá e você Pra que que você quer? Eu falei Ah fala Conversar O que é um mês de novo? Não vou ver Eu falo ali Um mês de novo E aí Eu falo ali Mas, mano, é sério Você é a pessoa mais bonita Que eu já conheci na minha vida Eu tô falando sério Obrigada É que nem você tinha me falado Você é mulher pra casar Mas realmente pra casar mesmo E não largar mais Segura Só espero que eu consiga chegar em casa Antes de chover, né Pelo jeito que vai chover Como eu moro longe Aí é difícil pra mim E aí E aí Aí você vai querer lá o que? Um lanche? Um milkshake? Beleza. Ah, tem que perguntar, né? Opa, demorou, mas chegou, né? É. Ai, pra entrar aqui, pra cá, velho. Foi, mas, aí, não tô acostumado aqui, não, velho. Meu Deus, mano. Oi. Aí quando tem costume aqui, velho, eu entrei, ali vai sair, aí eu vi que eu vi as passinhas de carro. Ali é pra carro e um pra moto. Ai, ai. E bora lá? Tá de peixe? Meu Deus, que ato que é, velho, né? Obrigado. Oi, eu gostei que era uma placa, né? Alguns minutos depois... E você gosta de fazer o que? Ah, seguramente eu... É que é grandinho, vai demorar até ele chegar lá, hein? Demorar um monteinho. É que a danada se encantar no nosso proceder, tá ligado que é desse jeito? Esse é o tubarão da CG, tá ligado que é desse jeito? Esse é o tubarão da CG. E... Obrigado.